No Clássico do interior, o Clássico Matuto em Lagarto, a vitória foi do Itabaiana, viu o Tricolor? Não deu chances ao time da casa no jogo que teve transmissão ao vivasso aqui pela TV Atalaia. Veja como foi. Clássico no interior e o primeiro gol do Itabaiana nem balançou a rede do Lagarto. A reclamação dos lagartenses foi imediata, mas a imagem da TV Atalaia não deixou dúvidas. Bola dentro do gol, na bela cabeçada do zagueiro Diego Bispo. Posta, reveja o lance, Diego Bispo em cabeça, realmente a bola entrou, gol legítimo do time do Itabaiana. Jogando em casa, o Verdão do interior foi em busca do empate, mas o máximo que conseguiu foi a bola na trave do goleiro Andrade. A bola passa raspando o poste do goleiro Andrade no time do Itabaiana. Já no segundo tempo, o Tricolor da Serra aproveitou mais uma bola lançada na área. E o lateral Juninho estufou a rede de Camilo. Final Itabaiana 2, Lagarto 0. É do Itabaiana Juninho, Juninho Camisa número 6.